O segundo dia do seminário Trabalho Decente, promovido pela Justiça do Trabalho do Ceará, neste mês de outubro, reuniu expositores da área judiciária. O primeiro painel foi iniciado pelo desembargador do TRT de Campinas, João Batista Martins. O magistrado citou os impactos da participação dos jovens em programas de aprendizagem. Esses adolescentes e jovens que acabam participando dos programas de aprendizagem, têm oportunidade de ser inseridos no mercado de trabalho pela porta segura que nós falamos, que é a aprendizagem, onde ele tem respeitado os seus direitos trabalhistas e previdenciários. E a parte prática da aprendizagem é desenvolvida também com base na parte teórica que ele está aprendendo na instituição de aprendizagem. E o importante é que nós, brasileiros, defendamos a lei da aprendizagem, porque ela é a única política pública do Estado brasileiro para o ingresso do trabalhador jovem no mercado de trabalho. Então, o nosso papel é lutar para que essa política, claro, pode evoluir, mas nunca retroceder. A procuradora federal, Chiara Ramos, trouxe para o público o tema do direito das relações raciais e teorias e práticas antidiscriminatórias. Fazer um combate ao racismo, para além do racismo individual, para além da ofensa e da injúria racial, é combater o racismo tornando os ambientes mais purais, fazendo seleções com pessoas negras para que a gente tenha essas pessoas também em posições de decisão, em posição de gerência, para que a gente tenha um ambiente de construção daquela empresa e daquela organização que seja diverso, que não seja só com pessoas negras, mas também com pessoas LGBTQIA+, com pessoas de várias faixas etárias, pessoas deficientes ou não, porque é esse ambiente plural que vai permitir que a gente construa uma cultura antirracista. Finalizando as palestras, a ministra do TST, Delaide Alves, tratou do panorama do trabalho seguro e sobre o adoecimento dos trabalhadores. Eu vejo com muita preocupação a questão de saúde no Brasil nesse momento, principalmente nesse momento em que a desigualdade social aumenta, muitas crises, crise social, crise econômica, crise sanitária e afeta muito a saúde das pessoas, e estamos falando especificamente dos trabalhadores e das trabalhadoras. Tem muito adoecimento mental em relação à desconexão, o trabalhador trabalha o tempo todo sem desconectar, ou seja, resultante do avanço das novas tecnologias. Precisa, sim, de uma adequação da legislação. Nós, julgadores e julgadoras, e também os peritos e peritas, precisam adquirir um conhecimento mais abrangente e um novo olhar para julgar os processos de adoecimento mental. O desembargador do TRT do Ceará, Paulo Regis Botelho, avaliou que o evento atingiu seu objetivo de promover discussões sobre o direito do trabalho no Brasil. Eu acho que o objetivo, conjugando no seminário o segundo trabalho decente do TRT da sétima região, conjugou tanto o trabalho seguro como o trabalho infantil, com palestras que despertaram nos ouvintes para a problemática. Mas ainda existe o trabalho infantil, ainda existe o trabalho prestado em condições inseguras. Então, a realização do seminário contribui para despertar e fortalecer o sentimento de que é necessário um trabalho decente para que a nossa sociedade possa crescer cada vez mais.